Uma brincadeira entre dois homens terminou em homicídio na região central de Nanuque no fim da manhã de hoje. A vítima, de 47 anos, falou algumas palavras, o que deixou o assassino enfurecido a ponto de comprar uma faca em um comércio e tirar a vida do colega em um ponto de ônibus. O crime foi nesse ponto de ônibus no centro de Nanuque. A vítima foi surpreendida pelo assassino e atingida por golpes de faca no pescoço. Edivaldo Rodrigues de Souza, de 47 anos, estava com o criminoso minutos atrás. A motivação foi uma brincadeira que evoluiu para o homicídio. O suspeito foi até uma loja e comprou a arma usada para tirar a vida da vítima. Nem eu não sei, porque a gente trabalha. Eu fui abordada no meu trabalho falando que ele tinha sido esfaqueado. Chega no pronto-socorro, o assassino está aqui. Não fala nada, o policial não deixou ele falar nada. Diz que foi por causa de uma briga banal. Edivaldo foi socorrido para o hospital Renato Azeredo e ao dar entrada na unidade de pronto-socorro, veio a óbito. O corpo foi liberado no início da tarde para o velório. Segundo a irmã da vítima, o momento é de tristeza e dor. E só restou um sentimento ao ver o assassino deixando a unidade hospitalar após o exame de corpo de delito. De repulsa. De repulsa você vê o assassino de seu irmão sair, nem algemado não foi. O comportamento dele era uma pessoa muito brincalhona. Inclusive foi relatado que foi por causa de uma brincadeira que o cara matou ele. Agora qual brincadeira a gente não sabe. Obrigada.